O que é você? Para as linhas de ação governativa para o ano financeiro de 2015, persistirão os princípios de ter por paz a população, conhecer a situação real da população, escutar as suas opiniões, saber das suas necessidades, resolver as suas preocupações e atenuar as suas dificuldades, de modo a alcançar as metas governativas traçadas pelo chefe do Executivo de Aspirações Comuns para o Futuro e Partia da Prosperidade. E assim, o apoio aos grupos mais vulneráveis e à maioria do bem-estar social como prioridade da ação governativa, atribuindo importância à formação de jovens e de talentos, de forma a promover a prosperidade de Macau através da educação, assim como construir Macau através da formação de talentos. E aperfeiçoar-se-á o sistema de saúde, desenvolver-se-á a cultura e o desporto, protegendo a saúde e a qualidade de vida dos residentes. Todas essas ações têm por paz melhorar e aumentar o nível de felicidade e a qualidade de vida da população. Eu, aqui, vou trocar algumas impressões com o Sr. Secretário, partindo destas últimas palavras de melhorar a velocidade da população e ainda melhorar a qualidade de vida. Por isso, eu acho que há algumas questões que nós temos que resolver, nomeadamente a estipulação de alguns indicadores. Primeiro, é sobre o regime de segurança social de dois níveis. Quando é que este regime poderá ser concluído? Já desde 2008 até agora, falso muito dos dois níveis que devemos ter resultado. Macau é um território muito pequeno e, por isso, temos a falta de recursos de solos. Como é que nós podemos preparar-nos com antecedência para criar umas medidas e políticas de previsão e de alerta para, assim, ter uma resposta aos casos emergentes? Por outro lado, devemos também criar um sistema de indicadores de alerta de nível firmeio por causa da capacidade de acolhimento e de capacidade para diferentes áreas de capacidade de resposta. Três, é sobre o aumento demográfico. Isto faz com que muitos equipamentos sociais estão a ser ineficientes ou insatisfatórios para a população. Temos que ter mais creches, escolas, campos esportivos e ainda outras instalações para atividades recreativas. Como é que o governo está a pensar? Nós temos que ajudar os grupos mais vulneráveis, mas, quando nós queremos ajudar os grupos mais vulneráveis, nós não estamos a fazer algo como um dirigente ou de só ter as palavras na boca. Mas, sim, temos que realizar todas essas atividades. Por outro lado, ainda sabemos que existem muitas deficiências na ação governativa. Quando é que nós podemos superar todas essas deficiências e melhorar todo o sistema governativo? O secretário ontem afirmou que, para a educação, já foi investido muito dinheiro. Isto é verdade. Só que a formação de pessoas não é uma produção em fábrica. Nós não podemos tratar uma formação acadêmica, uma formação na escola, como se fosse uma linha de produção em que há a importação dos ingredientes e depois há o processamento e depois há a emissão, ou seja, a exportação dos produtos fabricados. Nós não podemos assim comparar. Pelo contrário, temos que avaliar a qualidade da formação, porque cada indivíduo é um indivíduo singular desde a sua nascença. E, por isso, nós temos que permitir que todos os alunos possam ser tratados de forma justa, de forma equitativa e conseguir aprender de acordo com as suas habilidades. Temos que encarar a questão de diferenças nos alunos e, assim, dar-lhes umas oportunidades de aprendizagem consoante as suas próprias inteligências. Como é que nós podemos encarar nos professores esta tal sensibilidade de ter com os alunos, de saber perceber quais são as diferenças de cada aluno e, depois, consoante as suas necessidades, dar-lhes os conhecimentos, formá-los? Os conhecimentos são o poder e também cria a riqueza, pode ajudar a criar o ambiente, o mundo, assim como pode ajudar-nos a socializar com os outros. O homem, quando existe, tem que ter conhecimentos para poder conviver com os outros e, com os conhecimentos, aprende como gerir. Nós temos que formar uma sociedade em aprendizagem, por isso, temos que ter uma aprendizagem feliz, uma aprendizagem que é conhecida como um modo de vida e, por isso, também temos que ter um ambiente, um clima de aprendizagem contínua ao longo da vida. Temos que ter uma sociedade em que as pessoas gostam de ensinar, as pessoas gostam de aprender e que do ensino e da aprendizagem nasce o fruto, o sucesso. Olhando, de forma retrospectiva, aos trabalhos feitos ao longo do tempo na implementação da escolaridade gratuita de 15 anos, nós podemos considerar que se verificou uma situação de separação em duas extremidades, em que existe alguém que apoia a escolaridade gratuita, outros que são contra a escolaridade gratuita. Mas, se calhar, os problemas da educação não são resolvidos de um momento para o outro. Nós também não temos um calendário para resolvê-los. Nós temos boas universidades, bonitas universidades, mas só que também temos outras instituições de ensino que estão ainda nos edifícios comerciais ou nos edifícios habitacionais. Os serviços competentes fizeram estudos, elaboraram o relatório sobre os espaços para finalidades escolares, mas só que estas escolas ainda têm falta de espaço à sua frente. Não têm espaços para prática desportiva, para o exercício físico. E como é que vai ser? Estas escolas ou as universidades, quando têm os seus estudantes, só podem estes estudantes universitários fazer alguma prática desportiva correndo na rua? Ou como é que é? Eles não têm os campos desportivos. Enquanto nós queremos formar uma jovem, enquanto as crianças, por exemplo, os bebês do ano do dragão vão concluir para uma vaga escolar, se calhar, os testes que eles fazem não são testes para eles, são testes para os pais. Como é que nós podemos encaminhar estas pessoas para poderem ter um melhor ambiente de ensino e de aprendizagem? Fico por aqui. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário. Pois há várias questões que já foram coletadas e também o Sr. Secretário já deu respostas. E nós lá andamos a falar da simplificação da estrutura, da administração com base em critérios científicos. Posso falar aqui vários aspectos também relacionados, como, por exemplo, a construção do Centro Mundial de Turismo e Lazer. Na página 5ª, sugeriu integrar as atividades esportivas de grande dimensão. Surgiu essa proposta, mas não desenvolveu suficientemente, sobretudo no sentido de construir o Centro Mundial de Turismo e Lazer. Como é que podemos integrar todos esses alimentos, por exemplo, as delegações da Direção dos Serviços de Turismo no estrangeiro? Como é que esses serviços podem promover ou divulgar as informações, promover o nosso turismo cultural? Se calhar, pode o Sr. Secretário complementar essa parte, porque é uma parte muito importante. Nós realizamos eventos esportivos, atividades de grande dimensão, e com essas atividades pretendemos atrair pessoas de todo o mundo. E, depois, com a chegada dessas pessoas, quais são os pontos atraentes de Macau, podem falar. E, relativamente ao posicionamento de Macau como Centro Mundial de Turismo e Lazer, há já muitas sugestões, por exemplo, enriquecer os pontos turísticos, acrescentar serviços de autocarros. E, também, há os espetáculos e esplanadas ao ar livre. Tudo isto já está nas lágrimas. Fala pouco sobre os novos pontos turísticos. Como é que nós podemos enriquecer o conteúdo? Quero mais informações. As esplanadas ao lado livre é uma medida facilitadora para os turistas. São boas medidas, boas notícias. Mas, uma coisa que eu queria falar. O governo deu-nos um documento. Dizendo que temos de construir o Centro Mundial de Turismo e Lazer a três níveis. Primeiro, sobre a cultura. Temos uma cultura rica, não há problema. Segundo, temos de diversificar a estrutura dos turistas. Dizendo ontem que 90% dos turistas vêm do interior. E, dentro de um espaço-tempo muito curto, como é que podemos alterar essa situação? Porque, com a construção do ponte Hong Kong-Joy Macau, poderá fazer alguma coisa? E os barcos para o aeroporto internacional de Hong Kong, também, só há uma por duas horas? Como é que podemos diversificar a composição dos turistas? Queria ouvir a sua opinião. Para além disso, o mais importante, o conteúdo dos serviços tende a atingir o nível internacional. Não é que nós não conseguimos prestar esses serviços de qualidade. É que verificamos uma falta de recursos humanos e uma pessoa não pode ter um volume de trabalho de duas pessoas. Ou seja, nessa situação, a qualidade do trabalho vai diminuir, necessariamente. E, com tantos turistas a passear na nossa cidade, isto constitui também um problema. Quais são as medidas para fazer face a essa situação? Última pergunta. O ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação. Vamos deixar de falar o grande quadro, dizendo-lá que vão-se vitalizar os patrimónios culturais, as construções históricas não podem ser mudadas. Há vários pontos turísticos que necessitam de certas obras, mas, e depois, o Instituto Cultural emite pareceres vinculativos. E, com esses pareceres, as obras serão proibidas. Então, como é que podemos vitalizar? Nós temos de realizar... Se calhar com as novas plantas de construção, às vezes há muitas, mas com as regras definidas, se calhar as alterações não serão efetuadas tão facilmente. Os serviços não querem, às vezes, assumir as responsabilidades. E constitui, assim, uma barreira para a vitalização dessas zonas. Às vezes, para preservarmos as construções antigas, as construções históricas, não podemos fazer nada. Às vezes, os edifícios já muito degradados, também temos de preservar. Mas, com a preservação, teremos vitalização? Eu acho que, pois, o Instituto Cultural, os seus pareceres, obstam muitas vezes à atuação do governo. Quero que o governo... Espero que o governo tenha um grupo especializado para tratar dessa matéria, para que os turistas possam ter, nós, as coisas novas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, sabemos que está no cargo há mais de 100 dias e já fez muitas reformas, como, por exemplo, nas conferências de imprensa, normalmente utilizam a língua portuguesa e também a língua chinesa, e também vai a DTM para o Fórum de Macau e conversar com os cidadãos. Sim, nós notamos tudo isso, de criar, assim, um novo ambiente na sociedade da Macau. E, quando falou nos lagos, precisamos de ter em consideração e conhecer a situação real da população, escutar as suas opiniões, beber as suas necessidades e resolver as suas preocupações e atenuar as suas dificuldades. Sim, tudo isto é muito importante. São slogans e creio que vão realizar tudo isto. Em concreto, não são sonhos, sim, mas sim vamos concretizar. Mas isto não só depende de uma pessoa só, mas sim também da colaboração dos colegas e também dos outros serviços e departamentos. Nos últimos meses, nós também sabemos que temos diferentes medidas, como, por exemplo, aplicação móvel para fazer a triagem nos hospitais públicos. Mas como ontem você ou o senhor secretário também disse, sim, conseguimos verificar uma mudança, uma reforma, um resultado positivo, mas também temos aqui um aumento dos utentes em cerca de 40%. E também o volume de serviços também aumentou em cerca de também 40%. Por isso precisamos reforçar o pessoal médico. Mas isto também vai afetar as clínicas privadas, as associações cívicas ou civis. Como é que podem concluir com o governo? Elas não têm pessoal suficiente a trabalhar nas suas clínicas. Sim, o governo está a ter boas medidas, só que precisam também de ponderar de um outro aspecto, de ter um outro ponto de vista. Falando sobre as assistências sociais, não sei se já pensou em subsidiar os assistentes sociais a trabalharem no setor privado. Assim, eles também podem aliviar a abração sentida pelo governo e pela sociedade. A triagem, sim, já obtivemos bons resultados. Não precisam de esperar tanto tempo na fila. Mas esperar é outra coisa. O assunto, o elemento mais importante é ter a qualidade de serviço. ou seja, eles conseguem ser atendidos de uma forma adequada. Sim, estamos todos a dizer na sociedade que, sim, Macau tem dois hospitais. Um está sempre a lucrar, que é o Hospital Gampo, e outro não consegue curar os doentes. Está a matar os doentes. Por isso, como é que podemos melhorar, assim, a qualidade do pessoal médico? Como é que podemos garantir que estamos a prestar um serviço de qualidade da primeira classe aos nossos utentes? Eu creio que é melhor nós também tomar como referência às experiências no exterior e, também, de dar mais informação ao nosso pessoal médico. Só que restamos, ao mesmo tempo, um outro problema de que, se recrutamos médicos no exterior, muitas vezes precisamos de esperar muito tempo para que este médico seja ingressado na sua carreira. Como, por exemplo, o processo de recrutamento também está regulamentado, por isso, é difícil de ajustar e precisamos de esperar muito tempo para que um médico seja ingressado. Agora, acerca da aquisição, também, o procedimento administrativo é sempre muito complexo. Às vezes, um assunto que pode ser tratado num dia por causa das formalidades, utilizaram muito tempo, mais de um dia, para resolver o problema. Nós, até, não sentimos muita dificuldade, mas, para os produtores de deficiência, elas não podem esperar e elas não têm meios para ter acesso médico. Às vezes, até precisam de se deslocar a Hong Kong para ter uma consulta. Vai ou não tomar como referência o caso da Hong Kong ou da Singapura de fazer uma reforma no nosso sistema de saúde? Podemos ou não deixar o nosso sistema de saúde não seja supervisionado pelo governo, mas sim pela outra empresa, de ter a sua autonomia, de recrutar pessoal médico de qualidade, e, assim, reforçando o nosso pessoal médico. Eu sei que a sua pasta é muito vasta, muito ampla, desde a saúde, também tem a ver com educação, cultura, ação social e muitas comissões, muitos pontos. Nos lagos, o senhor secretário também mencionou sobre a simplificação da estrutura, ou aliviar a máquina administrativa e simplificar os procedimentos administrativos. Ontem, o senhor deputado Samengam também perguntou ou colocou uma questão acerca de simplificação da estrutura, mas a resposta do senhor secretário é que isto é muito complexo, não podemos juntar assim os fundos e os conselhos ou as comissões, mas sim podemos fazer um ajustamento no secretariado ou extinguir alguns secretariados. Mas, por exemplo, para um pessoal ou um profissional da área de cultura, se precisa de ajuda ou apoio técnico, precisa de um conselho e se precisa de apoio financeiro, então precisa de ir a um outro ponto. Por que é que não podemos juntar tudo isto? Isto também se revela na área educativa. Temos a DESES, a GAES e também o Instituto da Ação Social. Por que é que nós não podemos juntar algumas competências destes serviços? Se forem semelhantes, podemos sempre juntar as competências e deixar que estes trabalhos sejam dirigidos ou geridos por um só serviço. Eu espero que o senhor secretário possa dar-nos algumas ideias, algumas notícias acerca da simplificação da estrutura. Sim, precisamos de ouvir as opiniões da sociedade, dos cidadãos. Na zona dos novos aterros, ou seja, nos naves, tem lá muitas pensões ilegais e também recebi muitas queixas. Esta questão da pensão ilegal está cada vez mais grave e se torna de uma forma mais clandestina. Ontem, a senhora deputada da ONG também falou sobre as pensões ilegais, precisamos sempre saber bem e conhecer bem quais são as fontes das pensões ilegais e isto tem a ver com relação ao arrendamento. Muito obrigada. Senhor deputado, a senhora tem a palavra. Muito obrigada, senhor presidente, caro presidente, caro secretário. Este ano, senhor secretário, na área de assuntos sociais e cultura, tem vários aspectos de destaque, sete áreas de destaque. Para melhorar a qualidade dos serviços médicos, fazer uma reestruturação e reforma, eu gostaria de conhecer um bocado mais e fazer um intercâmbio junto com o senhor secretário. Quanto ao sistema de saúde e a construção das infraestruturas, há um dia antes, o senhor secretário tinha feito uma apresentação muito detalhada. Eu gostaria de perguntar o seguinte, quanto ao centro hospitalar, o complexo de cuidados de saúde nas ias, quando é que vai entrar em funcionamento ou quando é que vai em construção? Esses são os trabalhos prioritários da pasta do senhor secretário. Eu gostaria de manifestar algumas opiniões minhas. A construção de um complexo hospitalar é muito diferente e, como sabem, um centro hospitalar tem as suas características, condições e funções que exigem. Por isso, para a construção de um complexo hospitalar, tem que ter exigências ainda mais rigorosas. Além de corresponder às condições e exigências de diferentes salas e salas para o seu funcionamento, não podemos só olhar para a data de construção e o calendário e esquecendo o quanto há segurança e as condições boas do hospital. Às vezes, nós temos que demorar um bocado mais tempo para fazer bem as coisas. Não estou a dizer para abrir a luz verde para as pessoas esperarem, mas eu acho que merece mais, nós esperamos um bocado mais, fazer uma coisa melhor. Mais ainda quanto à formação do pessoal médico e enfermeiro para elevar a qualidade dos serviços. À medida com necessidades que sejam cada vez maiores, a formação dos médicos e dos enfermeiros também cabe a ser uma coisa, uma questão mais, tem que ser resolvida o mais breve possível. E como nós sabemos que para formar um médico e enfermeiro demora muito tempo, cinco ou seis anos, quem faz bem, quem é um bom médico pode não ser um bom professor. E nós sabemos que o regime de aprendiz é muito importante. O médico a liderar e ensinar os novos médicos é muito importante. Não sei se o Sr. Secretário concorda ou não com a minha opinião. Se concordasse, não sei quais são os trabalhos que possam fazer para lançar esse regime de aprendiz. Por outro lado, gostaria ainda de falar um bocado sobre a reforma do sistema de saúde e aproveitar ao máximo os recursos médicos. Também, já antes, eu tinha referido que algumas clínicas privadas é considerada como pequenas e microempresas. Essas novas clínicas muitas vezes só podem ser abertas nas lojas comerciais ou nas lojas de restrução. Como nós sabemos que as rendas das lojas comerciais ou do restrução é muito elevado. E para uma clínica nova, como é que podem se sustentar com essas altas rendas? Eu gostaria de perguntar ao Sr. Secretário, pode ou não apresentar sugestão para a revisão da lei de arrendamento junto com outras secretárias para que todas as pequenas, médias ou microempresas possam ser abertas nas lojas ou num só edifício, concentrado tudo num só edifício, que tenha rendas mais baixas. E tem aqui uma carta que eu gostaria de submeter ao Sr. Secretário. Falando do aproveitamento razoável dos recursos médicos, nós temos três parcelas. Primeiro é o Hospital Com de São Januário e o Centro de Saúde. Atualmente, estes serviços já passaram como serviços de saúde pública. Nós sabemos que muitas clínicas privadas estão a aquisitar equipamentos à base do subsídio do governo. Nós podemos ver que eles não estão a enfrentar muitas dificuldades econômicas quanto à aquisição dos materiais e equipamentos. E eu estou muito contente de ter ouvido o Sr. Secretário ter dito de abrir clínicas de construção do governo, fiscalização do governo e operação privada. E uma grande parte dos clientes, dos atentos, já procuram outros serviços do mercado privado. E temos vales de saúde. E as vales de saúde muitas vezes são utilizadas para consultas de dentistas, consultas de médica tradicional chinesa, bem como a medida lançada pelo governo da triagem. As pessoas que não querem esperar muito tempo vão à procura de médico privado. Mas como agora o médico público já não precisa esperar muito tempo, agora as pessoas também vão voltar a procurar o uso do médico público. E eu gostaria de perguntar se pode ou não, quanto às vales de saúde, que atualmente é de 300 milhões, possa ou não utilizar esse dinheiro para adquirir o serviço nas clínicas privadas. Fazemos de conta que cada pessoa utiliza 180 patacas para fazer uma consulta. Por outras palavras, essas vagas podem ser aumentadas, desde que seja portador de bilhete de identidade de residente, as pessoas podem escolher fazer consulta de medicina tradicional chinesa, ou entre outros tipos de consultas, e fazer uma aquisição de serviço direto para outras clínicas privadas, em vez de atribuir uma vales de saúde, nós adquirimos o serviço das clínicas privadas, as pessoas podem aproveitar melhores recursos e podem fazer consulta numa clínica perto da sua casa. Nós estamos fazendo, na realidade, uma triagem e assim é que pode ser mais justa, mas claro que o governo tem que fazer bem a fiscalização. Eu creio que se nós adotarmos desta forma, vai ser muito melhor do que atribuir uma valesaúde. Há bocado eu falei alguns dados. Atualmente nós temos 1.100 pessoal formado e, de um modo geral, há 3.600 pessoas que utilizam estes serviços. Há bocado o senhor secretário tinha dito que os serviços de urgências, hospitais, só houve 5,6 milhões de pessoas que utilizaram os serviços. E se nós adotarmos uma nova maneira de consulta médica, eu creio que vai ser muito melhor, pode aliviar a máquina do sistema médico. E tenho aqui uma carta de um familiar do portador de deficiência. E já houve vários deputados que falaram sobre as deficiências mentais. Agora não vou repetir. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pelas intervenções dos deputados. Muitas questões também têm a ver com a área de saúde e também do turismo. Se quer, em primeiro lugar, gostaria de fazer uma resposta em relação à intervenção do Sr. Deputado Lam Hong-san. Sim, a nossa concepção, a nossa ideia é permitir à população de Macau conhecer e a saber que, sim, o governo está a trabalhar para o bem-estar da população. Estamos a promover e a lançar muitas medidas políticas que favorecem os cidadãos e a população, quer na área de cultura, quer na área de turismo, de saúde ou de educação. Mas sequer a população nem sempre sabe ou domina, conhece as políticas do governo. E acham que sequer o governo não está a dar atenção suficiente em relação às suas necessidades ou às suas exigências. Sim, sabemos que agora, com o ritmo muito rápido do desenvolvimento econômico de Macau, às vezes, o crescimento econômico não tem a ver com o nível de felicidade. Como é que nós podemos garantir que as famílias ou a população de Macau também sentem este ambiente feliz ou aumentar o nível de felicidade. Seguro isto não tem a ver com os recursos financeiros, não tem a ver com as coisas materiais, mas sim, nós podemos sempre dar mais carinho e conhecer as dificuldades e conhecer as necessidades da população. Eu sempre digo também aos meus colegas, não estamos só aqui a dar apoio financeiro, não estamos aqui só a subsidiar a população ou as famílias, mas sim, estamos agora a dar mais carinho, a ouvir as suas opiniões e comunicar o seu lugar com os nossos cidadãos. As vossas opiniões foram todas muito boas, mas sim, precisamos de fazer também estudos e avaliações de uma forma mais científica, para que nós possamos saber qual é o rumo de desenvolvimento, quais são as medidas que podemos lançar no futuro. Há pouco o Sr. Deputado Chan também mencionou, sequer não precisamos já do Valde Saúde, podemos agora adquirir os serviços do setor privado. Sim, esta é uma boa ideia, uma boa concepção, só que a viabilidade sequer não é tão grande. Nós precisamos fazer mais estudos. Por isso, precisamos de tempo. Estou no garco há mais de 100 dias, por isso não podemos fazer muito de um prazo tão curto. Mas sim, já agora obtivemos alguns bons resultados. Espero que a população possa me dar algum tempo, para que eu possa concretizar os meus sonhos e as minhas promessas. Também vou estudar quais são as possíveis medidas, para que a população possa ser beneficiada. Nós também podemos comparar com as outras regiões de outros países. Sequer nós também vamos sentir que a população de Macau é muito boa, porque também recebe muitos benefícios e regalias por parte do Governo. Por isso, precisamos de apreciar o trabalho do Governo. A nossa tutela, temos aqui diferentes departamentos, diferentes serviços, como por exemplo a área do turismo, também tem a ver com a cultura, também tem a ver com o desporto ou até a educação. Por isso, com uma vasta tão vasta, podemos sempre juntar os trabalhos e coordenar entre diferentes serviços e departamentos para que nós possamos fazer melhor o nosso trabalho. Como por exemplo, agora Macau é posicionado como um centro mundial de turismo e lezer. Assim sentou. Nós queremos introduzir mais produtos turísticos. Recursos turísticos, sim, nós já temos. Só que como é que podemos ainda promover mais e melhor a imagem de Macau? De aumentar o prestígio de Macau? Sabemos que na China temos mais de 600 e tal cidades, só que Macau é a única cidade com uma mistura de cultura chinesa e ocidental. Por isso, esta é a nossa singularidade, é a nossa especialidade. Também é o nosso recurso turístico. Vamos, através das medidas e políticas, de melhor proteger e salvaguardar os nossos patrimónios. Depois, vou dar a palavra a Presidente do Instituto Cultural para falar mais sobre este aspecto de salvaguardar os nossos patrimónios. Falando sobre o turismo, nós queremos promover Macau não só uma cidade de festividades, mas também uma cidade desportiva, uma cidade cultural. Já demos o desfile por Macau, cidade latina. Também temos a maratona. Seguro, vamos juntar estes dois eventos num mês para que nós possamos atrair mais turistas e visitantes. Também temos delicações em diferentes cidades. Assim, elas também podem ajudar-nos a promover a imagem de Macau. Como por exemplo, fazer mais divulgações acerca dos nossos eventos, acerca da maratona, acerca do desfile por Macau, cidade latina. Os turistas, quando visitam Macau, podem no primeiro dia assistir o desfile por Macau, cidade latina, e no segundo dia participar na maratona, por exemplo. Assim, nós podemos sempre juntar a cultura com o turismo e até com o desporto. Este é um dos exemplos. Os turistas vão pensar que é muito conveniente viajar em Macau e também tem muitos diferentes elementos turísticos, não só o casino, mas também tem o seu aspecto cultural e turístico. Sendo assim, vamos coordenar os trabalhos. Ontem, também, houve a deputada perguntar sobre o programa dos novos roteiros turísticos Sentir Macau Passo a Passo. Vamos agora também introduzir novos roteiros. Temos agora quatro novos roteiros e no total já temos oito roteiros turísticos. Os visitantes podem ter uma visão diferente de Macau quando se deslocam às zonas antigas, às zonas novas, às zonas comerciais, etc. A atração dos serviços de turismo também pode organizar mais atividades ou eventos ou de organizar exposições e exibições ou até atuações nas ruas. as indústrias culturais criativas também é um dos pontos essenciais para o futuro desenvolvimento do Macau. por isso podemos juntar não só o turismo com o desporto mas também com as indústrias criativas. Bem, no que toca às pensões ilegais, estou de acordo de que precisamos de reforçar o nosso trabalho de combate às pensões ilegais. Os fiscais da direção dos serviços de turismo também disseram-me de que este fenómeno já se torna cada vez mais convestido e também está envolvido em muitos crimes por exemplo roubo, prostituição. Por isso as pensões ilegais não são não só a fornecer alojamento aos turistas mochilas mas sim a que é o local dos crimes de roubo de prostituição etc. Nós fizemos muitas vezes a fiscalização e nos casos que nós verificamos muitas vezes isto tem a ver com os crimes penais. Sendo assim nós também vamos estar aqui a fazer um apelo de que podemos no futuro fazer uma revisão do diploma legal de que no futuro esta situação pode se tornar como uma violação administrativa mas sim é considerar como um crime penal. E nós exigimos ao mesmo tempo de que precisamos de ser acompanhados pela polícia porque sequer isto também tem a ver com os crimes e causa um certo nível de perigo um certo nível de perigo. Assim nós queremos que no futuro próximo sequer nos finais deste ano ou no próximo ano já podemos fazer uma revisão do diploma legal em relação às pensões legais. O Sr. Deputado Tuchoi e o Sr. Deputado Lau e o Sr. Deputado Chen também falaram sobre o desenvolvimento e a salvaguarda dos patrimónios e aqui vou passar a palavra ao Sr. Presidente do Instituto Cultural para explicar melhor. Excelentíssimo Sr. Presidente Sr. Secretário estou muito contente de todos estar tão atentos quanto ao desenvolvimento de trabalhos de cultura. Eu vou dar aqui uma pequena chega dos trabalhos que foram realizados e ao bocado o Sr. Deputado tinha falado quanto ao desfile por uma cidade latina quanto quais são os resultados e quanto dinheiro. Nós começamos a realizar este evento no ano 2011 ano passado eram 14 milhões e este ano 2014 ano passado 16 milhões já foram realizados quatro edições e cada edição conta com a participação de 1.500 a 2.000 pessoas e dos quais uma grande parte são a população de Macau e quanto aos resultados como é que nós medimos os resultados nós podemos medir da seguinte forma primeiro através da realização do desfile por Macau cidade latina eleva o conhecimento há mais pessoas que conhecem Macau reforça a noção das pessoas conhecerem imagem de Macau é que há várias canais televisivas que transmitem esse desfile mas ainda também Macau é como uma plataforma lusó chinesa é um palco para os lusófonos a fazer uma troca de cultura como nós temos também uma cidade latina desfile por Macau cidade latina mas ainda também é realizado vários espetáculos como por exemplo diferentes tipos de espetáculos que conta com a participação de artistas do estrangeiro e também locais e esta vestividade também é uma vestividade muito importante para celebrar o aniversário da transferência de Macau e todos os novembro e dezembro todos os anos vários alfaiatos vão receber muitos pedidos para fazerem roupas e também é uma forma para apoiar as pequenas e médias empresas e também é uma forma de solidariedade de diferentes etnias que conta com a participação da população de Macau de diferentes etnias e nós podemos dizer que todos os custos são utilizados direta e indiretamente nas associações e população de Macau e as pessoas que participam e que vejam o desfile é quase 100 mil pessoas e vários deputados apresentaram opiniões muito construtivas quanto à opinião do deputado Lau quanto à pensão ilegal e quanto ao património imaterial no mês de maio do ano passado nós já tínhamos começado a realizar inquérito sobre os imóveis e cerca de 70 dos imóveis já foram realizados os estudos e também convidamos os profissionais do Unesco para nos orientar e nos ajudar como sabem que o volume de trabalho é muito elevado nós temos que procurar informações entre outros trabalhos e este ano vamos dar início à avaliação dos 5 casos quanto à classificação dos 5 vamos fazer 10 casos quanto à classificação para ser classificados e no próximo passo vamos iniciar os procedimentos de classificação dos imóveis e esses trabalhos não vão ser suspendidos é um trabalho contínuo e quanto ao património cultural e material atualmente já temos 10 patrimónios culturais e materiais uma delas que é quanto à crença de Deus de terra e a crença de Deus de juta e espero que no ano 2016 poderemos inserir na lista ser inscritos na lista esta é a situação dos trabalhos realizados na área da cultura mais ainda quanto ao deputado Lawen Seng Chen e Chen Zhang Mao estão também muito atentos quanto à proteção da cidade e a coordenação da cultura nova e antiga e o que gostaria de dizer é o seguinte o património cultural é um fenómeno muito importante e um recurso muito valioso de uma cidade e é também um fator indispensável para posicionar Macau como centro de turismo e lazer como há bocado o deputado que tinha dado vários exemplos novo e velho melhor dizendo as culturas antigas e novas não há conflitos não há contradições é uma forma de coordenar entre elas e procurar ponto para inovar e ser passada para a próxima geração e herdada para as novas gerações o governo Rae vai sempre por essas ideias em prática à base no cumprimento das leis e há bocado o senhor deputado Xanxamu tinha referido sobre as tabuleitas nós também tínhamos lançado um programa de proteção plano de salvaguarda e gestão do centro histórico de Macau este plano é definido de acordo com as orientações do Unesco a manutenção das características das ruas são muito importantes uma delas é a fiscalização e a gestão dos tabuleiros dos letreiros e podemos dizer assim o desenvolvimento de uma sociedade proporciona novas tecnologias novos recursos e proporciona novos recursos culturais dado que o tempo está limitado é difícil de eu responder 20 perguntas em pouco tempo eu vou preparar uma resposta por escrito ser entrega para todos os deputados vai ser entrega para o gabinete e passada para os deputados muito obrigada a todos obrigado pelo senhor presidente Guilherme dado que ainda uma parte das perguntas que o senhor diretor ainda não respondeu muito obrigada senhor secretário senhor presidente senhores deputados os deputados perguntaram sobre a pista de patinagem do nave desportivo os senhores deputados Laminjai e Pereira Coutinho perguntaram porque é que está fechada a pista de patinagem é que a estrutura é a estrutura de aço e por isso não é compatível com o desporto de patinagem e isto pode afetar a estrutura de aço da nave desportiva e por isso nós suspendemos essas atividades e por outro lado em conjugação com o desenvolvimento desportivo nós implementamos a rede desportiva e a rede das instalações desportivas nós fizemos uma redistribuição dos recintos desportivos para que cada recinto possa maximizar a sua funcionalidade em relação aos campos da nave desportiva tem a sua funcionalidade integrada e por isso nós queremos reaver esta funcionalidade senhor vice-presidente Lamança muito obrigado senhor presidente há pouco da resposta do senhor secretário ouvimos que vimos um progresso em todas as áreas durante os 15 anos mas só que na pasta do senhor secretário estão muitos assuntos ligados à vida da população e eu sinto-me o seguinte será que estamos a perceber que existem duas extremidades na sociedade e nós não estamos a ter remédio certo para a doença que está a aparecer e por isso vou aqui fazer também ditar algumas palavras do clássico de moral e virtude de Laos em que a teoria Deus sabe e nós temos que fazer o possível para suprir todas as nossas dificuldades quando nós não conseguimos fazer isso nós podemos não conseguir ter um sucesso o que é que quer dizer isto Deus sabe o que é que precisa e depois tem a sua teoria mas só que o homem tem também a sua teoria o homem quer utilizar a deficiência para suprir aquilo que é rico mas só que se o homem conseguir fazer tudo de bom é que é o ideal tem a palavra a senhora deputada muito obrigada pela sua resposta em relação às pensões legais sim é melhor que no futuro isto seja considerado como um crime penal e não só se trata como um caso da área administrativa mas precisamos sempre de olhar na sua ponte na sua origem quais são as origens das pensões legais quais são as pessoas que estão a viver nas pensões legais muitas vezes é que elas utilizaram os pires que não são delas para arrendar estas frações legais isto dificulta os proprietários destas frações a colaborar com o governo e se nós não conseguimos verificar ou fazer um estudo uma avaliação da fonte da origem das pensões legais não conseguimos resolver este problema das pensões legais por isso precisamos também de rever a lei de arrendamento para poder conseguir resolver o problema das pensões legais eu sei que o senhor secretário disse que não há coisas que não podem ser resolvidas por isso eu conto com o senhor secretário eu acredito no senhor secretário eu tenho confiança no senhor secretário de que possa resolver estas questões em relação à reforma administrativa o senhor chefe executivo e também a senhora secretária da área de administração e justiça também falaram sobre este aspecto precisamos de simplificar as estruturas juntar as que tenham uma natureza semelhante e conforme o plano nacional nós também temos casos de sucesso de que podemos juntar alguns conselhos alguns fundos ou algumas entidades para que toda a estrutura possa ser simplificada muito obrigada Tenho a palavra do senhor deputado muito obrigado senhor presidente obrigado senhor secretário de me responder as perguntas quanto à aquisição de serviço e isto é viável pode estudar a sua viabilidade isso mostra que há espaço de estudo de ser realizado ao caso da senhora deputada também tinha referido que há dificuldade na contratação dos médicos e dos enfermeiros e precisa de mais subsídios diretos por outras palavras se não mudasse o sistema de saúde atual no futuro vai continuar a ter dificuldades na contratação da pessoa o rendimento dos médicos da clínica privada continua a ser baixa e não vai conseguir aliviar a máquina do sistema de saúde pública eu agradeço que o senhor secretário pondera nas minhas opiniões é que sinceramente a aquisição de serviços pode diminuir o volume de trabalho do sistema de saúde de Macau estou referindo ao sistema médico público pelo menos pode aliviar 80% dos trabalhos e podendo dedicar mais recursos para fazer trabalhos de promoção ou da formação ou ter mais médicos especializados eu acho que merece a sua ponderação obrigado vou passar a palavra ao secretário muito obrigado senhor presidente obrigado também pelas intervenções dos senhores deputados eu vou aqui dar mais uma chega ao pouco o senhor deputado também falou sobre a construção do nosso sistema de saúde o que diz respeito também as novas construções dos novos edifícios e dos complexos mas na realidade a reforma médica a reforma de saúde não só tem a ver com os hardware mas isto também tem a ver com os softwares ou seja está relacionado com a qualidade do pessoal médico por isso com a combinação de elevação de qualidade de software e de hardware é que conseguimos dar mais um avanço não só na área da saúde mas também nas outras áreas também nos outros âmbitos também nós precisamos também de fazer mais e melhor e deixa que a nossa população saiba quais são as medidas e as políticas do governo falando sobre a construção do complexo de cuidados de saúde das ilhas eu gostaria aqui de explicar um pouco na minha tutela ou seja nos serviços de saúde e outros departamentos ou outros serviços competentes durante o processo de construção do complexo de qualidade de saúde das ilhas a nossa posição é a posição dos utentes ou seja sequer as obras é mais do total do senhor secretário Rosário Ramon de Rosário por isso estamos a apoiar a dar opiniões ao nosso senhor secretário e não podemos exigir muito sobre a aceleração do processo da construção a pouco o senhor deputado Sombake também falou sobre a simplificação da estrutura sim nós temos mais de 10 ou seja 18 conselhos ou comissões mas nós não podemos só olhar no número porque a minha pasta é muito vasta uma direção de serviços pode ter por exemplo dois conselhos como por exemplo o serviço de saúde tem já dois conselhos o Gaiés também tem os seus conselhos e as suas comissões são de natureza consultiva não podemos só pensar no número de que este número é muito elevado mas sim precisamos estudar qual é a natureza quais são as suas competências quais são as suas funções não estamos aqui a dizer que precisamos juntar a fazer uma função dos conselhos e das comissões mas sim precisamos de saber e dominar conhecer bem quais são as suas funções e naturezas como por exemplo a Assembleia Legislativa também tem as diferentes comissões porque os trabalhos os tipos e as naturezas dos trabalhos são diferentes por isso precisamos de diferentes comissões para lidar com as tarefas e precisamos também de muitos grupos de trabalho para distribuir os nossos trabalhos e tarefas não podemos aqui dizer que precisamos fazer uma função e eliminar alguns ou extinguir alguns conselhos isto não vai ajudar na elaboração das políticas e também não vai resolver os problemas que verificamos agora a GAES o GAES às vezes as pessoas até sugeriram que precisamos fazer uma função do GAES e do DESES antes de trabalhar também no GAES e agora estou também a trabalhar nesta área de educação eu sei muito bem que as funções e as competências de DESES e GAES são totalmente diferentes um está responsável pela educação não superior e outro de ensino superior por isso como a sua natureza e as suas funções são totalmente diferentes não podemos fazer uma função destes serviços não podemos aqui fazer por fazer mas sim precisamos de conhecer a sua natureza e as suas competências falando sobre as ações sociais como exemplo o impacto à droga os assuntos que têm a ver com a juventude os lares de idosos e aqui não tenho muito tempo por isso gostaria de passar a palavra ao senhor presidente do IAS muito obrigado senhor secretário senhor presidente senhores deputados o senhor deputado Lam Wen Jai perguntou sobre o trabalho de luta contra a droga junto dos jovens o IAS tem já vindo a implementar diferentes tarefas para poder contratar o mais cedo possível os jovens dos codependentes para lhes ajudar a abster-se da droga e por isso também temos as medidas de visitas e de intervenção exterior junto dos jovens temos também a formação dos nossos profissionais assistentes sociais temos ainda as dicas para a prevenção de droga e de desintoxicação através dos telemóveis também distribuímos os prefeitos e as informações para a desintoxicação e a toxicodependência junto dos entregados de educação e dos jovens que são suspeitos de estarem a abusar da droga e os assistentes profissionais são os assistentes sociais são os profissionais que têm contato direto com estes jovens e a camada mais vulnerável que pode ser atingida pela droga e por isso nós temos essas intervenções junto deles temos também uma aplicação móvel do posto de informações sobre o combate à droga onde temos as informações e os vídeos respectivos sobre as informações da droga sobre os efeitos malefícios da droga entre outros nós sabemos que o consumo da droga está de entre os jovens está-se a tornar cada vez mais difícil de detectar chamamos os toxicodependentes jovens anónimos e por isso nós temos também um filme produzimos um filme para sensibilizar os encarregados da educação no sentido de os encarregados da educação poderem detectar alguns sintomas ou alguns indícios de consumo de droga realizamos estas palestras contanto com 2.800 participantes encarregados da educação também já convidamos os encarregados da educação para servirem desempenhar o papel de embaixador contra a droga para podermos melhor difundir estes conhecimentos e estamos a prever que em 2014 até 2015 podemos contactar mais de 10 mil encarregados de educação e verificamos que o abuso de droga na camada jovem tem vindo a diminuir em 2013 o número era mais grave especialmente verificado os casos nas escolas mas com a intervenção da polícia judiciária uma intervenção imediata através de campanhas de sensibilização num total de 41 sessões junto das escolas conseguimos registrar um resultado bastante positivo e só um jovem foi detectado de consumo de droga e não houve tráfico ou uma proliferação de venda de droga nas escolas neste momento quanto aos lares para os deficientes nós temos seis lares 448 vagas disponíveis nestas seis lares e depois até 2017 vamos ter mais três lares para proporcionar mais 300 vagas de internamento para os portadores de deficiência e assim podemos atenuar a pressão sentida neste momento cerca de mais de 60 pessoas estão na fila da espera e até finais deste ano mais um lares entrará em funcionamento e 110 vagas estarão disponíveis por isso vamos conseguir assim aliviar esta necessidade dos deficientes Sr. Presidente Sr. Secretário caros colegas queria falar de dois aspectos queria conhecer relativamente a gelar primeiro primeiro relativamente ao grande prémio ou seja o neste ainda neste ano não vai realizar-se em Macau como todos sabem o grande prémio e FIA também esses três elementos são muito importantes relativamente para Macau queria saber essas competições não se vão realizar em Macau o FIA e o WTSC quais são temos outros elementos para comandar esse espaço para desempenhar uma função semelhante segundo aspecto relativamente à educação à educação da língua portuguesa o senhor secretário também dá muita importância na SLAG página número 132 falando sobre o reforço de Macau como plataforma entre China e os países de língua portuguesa vai reforçar a cooperação com as instituições do interior e dos outros países fazendo com que Macau se torne no centro de educação da língua portuguesa relativamente a isto não temos dúvidas tanto no programa eleitoral do chefe executivo como na SLAG podemos encontrar esse elemento de acordo com com o plano com a proposta relativamente ao plano o décimo terceiro plano quinquenal também Macau será a plataforma entre a China e os países de língua portuguesa na realidade essa plataforma vem do estabelecimento do Fórum Macau em 2003 tendo vários objetivos primeiro reforçar trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa segundo promover o desenvolvimento de Macau nos mais de 10 anos de trabalho nós verificamos bons resultados em 2003 as trocas comerciais temos até 2013 temos 131 mil milhões de dólares americanos nesses 11 anos o valor subiu 13 vezes podemos ver que Macau desempenhou uma função muito importante relativamente a esse resultado e na formação do quadro qualificado bilíngue creio que o senhor secretário também nas lagos relativas eu penso que penso que você vai partir desse conceito de uma plataforma para além disso a educação da língua portuguesa nós não apenas assumirmos como a função de uma punta eu pessoalmente acho que também pode ajudar a melhorar o regime jurídico de Macau porque de acordo com o artigo número 8 da lei básica dizendo que as leis os regulamentos administrativos mantêm-se inalterados e o artigo 9 da lei básica diz que a língua chinesa é a língua oficial sendo também a língua oficial o português por isso de acordo com essas disposições o português também é uma língua oficial uma das línguas oficiais mas qual a relação entre essas dois há pouco disse que o artigo número 8 adaptação a tradução das leis já existentes e também a educação do pessoal na área jurídica eu acho que são partes imprescindíveis para a construção do direito de Macau e as pessoas que conhecem a língua que sabem a língua chinesa e a língua portuguesa também são muito importantes para esse efeito após a transferência de 1554 ano em que chegaram os portugueses e até da época antes da transferência o português também não é uma língua popularizada mesmo após a transferência isto também não é após a transferência para formar quadro qualificado de pessoal que sabe falar chinês e português eu penso que o governo tomou uma decisão deverá tomar uma decisão muito importante ou seja nas escolas públicas deverá tomar uma decisão muito importante ou seja nas escolas públicas ensinam-se o português e porquê que falo desse aspecto porque eu queria que o senhor secretário relativamente à formação do quadro bilingue como é que podemos promover como é que podemos integrar a Macau como uma plataforma para além disso eu sei que o IPM também relativamente à tradução da língua chinesa e portuguesa fez muito trabalho e sei que emitiu um relatório relativamente aos intérpretes tradutores existentes então qual é a situação atual obrigado senhor senhor deputado muito obrigado senhor presidente senhor secretário senhores dirigentes caros colegas muito boa noite na apresentação do senhor secretário nomeadamente o ponto 5 fala sobre a cooperação e inovação e no último parágrafo assim consideramos que é a celebração do décimo aniversário da classificação do centro histórico de Macau dez anos décimo aniversário na altura quando nós candidatamos a lista do Unesco o senhor secretário ainda era chefe do gabinete do secretário para as ações sociais e cultura e era muito árduo aquele trabalho de andar de um lado para o outro e por isso nós temos que celebrar o décimo aniversário se nessa altura não houve aquele esforço aquela dedicação de conquistar de concorrer pela adesão do centro de Macau à lista da Unesco nós não conseguiríamos ter hoje o festejo mas parece-me um bocado interessante ficar nesta parte de cooperação e inovação em que diz logo no início que entre os serviços de educação cultura turismo desporto ação social e saúde aproveitando as energias interdepartamentais com vista a melhorar o bem-estar da população e depois necessita de elevar a atenção da sociedade em relação à proteção e manutenção do patrimônio cultural e ainda temos que divulgar estas características de Macau por isso nós temos uma cooperação entre as diferentes áreas áreas da cultura turismo educação e juventude e para afirmar esta tal posição de Macau como centro histórico Macau fazendo algo com o parametismo claro que o parametismo é muito importante mas para além destas palavras o que é que nós podemos fazer mais o seu chefe do executivo na sua gestão governativa nomeadamente a página 14 da versão chinesa diz que teve preservar a cultura histórica de Macau e enviar os maiores esforços para a preservação do centro histórico de Macau para mostrar a vitalidade e o dinamismo do nosso património cultural à população e assim eu proponho algumas ideias ao senhor secretário para ver como é que nós podemos realmente festejar o décimo aniversário e ainda como preservar o nosso centro histórico reforçando a preservação do património cultural porque como é que está a situação da preservação do centro histórico todos nós sabemos mas alguns deputados também acham que a preservação ao mesmo tempo a salvaguarda ao mesmo tempo tem que considerar o desenvolvimento porque não é só conservar mas quando nós conservamos nós também temos que saber como melhor aproveitar e isto melhor aproveitar é a revitalização nós podemos preservar simplesmente manter o estado co do património mas o que nós queremos não é só manter o estado co da coisa mas também queremos é poder vitalizar todo o património cultural e assim dinamizar para que a população aproveite desfrute destes ricos recursos culturais que nós temos por isso salvaguarda conservação eu posso dar um exemplo e aqui a título de exemplo é Tanchin a Tanchin se calhar falando com o secretário eu estou falar algo de pouca inteligência nós fomos visitar a cidade de Tanchin o município de Tanchin e nós perguntamos como é que são feitas as tarefas de preservação do património e todos nós achamos que foi um despertar das nossas ideias dos nossos pensamentos porque todas as construções arquitetónicas podem ser remodeladas aproveitadas para restaurantes para os hotéis para escritórios de associações podem ser lares para idosos ou creches para crianças podem ser aproveitadas estas construções para todas as finalidades e por isso nós podemos ou não também promover este brainstorming junto de toda a população junto dos alunos do Estatuto de Formação Turística junto de todos os alunos que estão nos cursos de cultura e de património porque só embolizar a fachada não é o máximo o máximo é revitalizar aproveitar todo o espaço interno e assim podemos enriquecer os nossos elementos turísticos ao mesmo tempo podemos despertar a atenção de toda a população pela importância ao património cultural que nós temos e por outro lado também nós podemos tirar aquela sensação de que a preservação é algo de frio é algo muito rígido sem qualquer flexibilidade nós mantemos só para manter e não conseguimos bem aproveitar aquilo que nós temos e por isso acrescentando mais um toque menos um toque nós podemos dinamizar todo o património cultural uma questão de só menos importância no início desta minha intervenção tem a ver com o turismo e a cultura Macau portanto tem um papel de tem como objetivo transformar-se num centro mundial turismo lazer e para isso é preciso encontrar locais aprazíveis para os nossos turistas e felizmente também temos oportunidade de conhecer outras cidades de outros países e ficamos muito satisfeitos quando nessas grandes cidades temos locais apropriados para lazer para descansar uma esplanada um jardim um quiosque para comprar produtos locais aqui em Macau já sabemos que as rendas são elevadíssimas não há possibilidade de com facilidade encontrarmos esplanadas em locais públicos mas parece-me que quando a iniciativa privada não chega lá o setor público terá provavelmente de intervir para suprir algumas lacunas e uma das lacunas que eu vejo não falando em esplanadas isto é um negócio uma das lacunas que eu vejo é um meio de divulgar Macau se formos a certas cidades históricas Roma há sempre quiosques que vendem livros sobre a história sobre os monumentos explicam os monumentos e etc daquela mesma cidade aqui em Macau parece-me que falta nos locais de maior concentração de turistas quiosques ou locais de venda até de artefactos produzidos em Macau no âmbito das indústrias criativas por exemplo para não falarmos de livros livros sobre os monumentos sobre a história dos monumentos e livros até sobre a gastronomia típica de Macau portanto parece-me que é algo aqui que falta suprir e se não houver interesse do setor privado provavelmente o poder público o setor público terá de intervir para os nossos turistas levarem de Macau algumas lembranças e divulgarem nos seus locais de vivência o interesse por Macau portanto esta é uma questão que eu gostaria de aproveitar para transmitir ao senhor secretário o segundo aspecto tem a ver com o ensino e as necessidades de Macau já sabemos que o nosso futuro está mais ou menos bem delineado Macau vai ser o centro mundial de turismo Macau também é a plataforma para o intercâmbio com outros países Macau poderá vir a ser um bom centro internacional de negócios portanto já sabemos mais ou menos ajusante aquilo que nós devemos ser e aquilo que o nosso ensino deve proporcionar nestes dias de discussão das linhas de ação governativa há uma ideia que me tem persistido que é a necessidade relativamente urgente de formar quadros locais para a nossa própria administração pública há rumores se calhar mais do que rumores de que não é fácil encontrarmos pessoas para desempenho de cargos como o de diretor de um serviço não há não há portanto um universo de escolha muito grande e há certos lugares que não são muito apetecíveis portanto isto leva-me a pensar na necessidade de haver um centro começámos a ter estudos a iniciar este processo de criar já não falo no ensino superior sobre os assuntos da RAEM que é já bastante mais avançado mas pelo menos nesta fase inicial um centro de estudos sobre os assuntos que interessam a RAEM os assuntos que interessam a RAEM são transversais vão desde a economia ao direito à educação aos médicos à formação de arquitetos vamos ter o metro ligeiro quem serão estes arquitetos engenheiros e gestores vamos ter um novo hospital mais completo quem serão as pessoas que irão gerir este novo complexo hospitalar o recurso a especialistas e técnicos do exterior é sempre um remédio transitório o importante é Macau criar com as suas próprias gentes pessoas adequadas para o desempenho dessas funções daqui a 10 15 ou 20 anos esta mensagem que eu queria aproveitar para transmitir e aproveitar também para auscultar a opinião do senhor secretário sobre este pensamento de começarmos já a tratar deste assunto com seriedade e o tempo é precioso nós precisamos de facto de ter concretizar melhor o conceito Macau governado pelas pessoas de Macau e para o efeito é necessário preparar as pessoas de Macau para cumprimento dessa tarefa a segunda questão tem a ver com o ensino da história de Macau não falo da história de 5 séculos de Macau mas pelo menos da história dos últimos 50 anos de Macau portanto esta é a temática de Macau e as novas gerações nós que tivemos o privilégio de assistir à transição de Macau a todo este processo histórico ainda temos isto muito fresco na nossa mente mas para as novas gerações para as novas gerações o conhecer a realidade de Macau é muito importante para fortalecer o sentimento de pertença a esta mesma terra portanto esta é uma questão que é recorrente já tenho colocado várias vezes gostaria de saber o ponto de situação relativamente ao ensino da história de Macau nas nossas estruturas escolares dizer que dadamente os materiais didáticos os materiais escolares eventualmente criados nestes últimos anos para o cumprimento também dessa importante tarefa falta-me pouco tempo apoiar as palavras do senhor do meu colega Boninfei sobre a importância do ensino do português em Macau aproveito também para publicamente dizer que o Instituto Politécnico de Macau e a pessoa do seu presidente Leão tem feito tudo mais alguma coisa para tornar cada vez melhor o ensino do português em Macau a questão que eu coloco é a seguinte o esforço foi feito os resultados estão à vista que são meritórios mas parece-me que estão já reunidas mais algumas condições para se dar um salto em frente para haver maior especialização neste ensino não basta apenas formar tradutores em tepes tradutores em geral é preciso dar-se mais um passo em frente de especialização especialização sobretudo na área da tradução jurídica e da logística da produção legislativa parece-me que no âmbito no contexto do ensino superior em Macau quem preenche logo à partida melhores requisitos para o desempenho desta função é efetivamente o Instituto Politécnico de Macau daí que merece ter a nossa confiança mais apoio para este Instituto Macau poderá enfim ter um dia pessoal adequado para as tarefas de tradução e tradução especializada faltam poucos segundos não vou aproveitar muito obrigado desde já Sr. Secretário Sr. Deputado Sr. Deputado Sr. Deputado Sr. Deputado Sr. Presidente Sr. Secretário Sr. Deputado Sr. Deputado sua área é muito vasta três dias três noites também não vamos acabar de discutir assuntos da sua área mas nós viemos viemos para o mundo nu quando nós morremos também se calhar é um assunto da sua tutela mas eu queria colocar uma questão para vou poupar o meu tempo para deixar mais tempo ao Sr. Secretário para responder os cinco anos primeiros primeiro é a triagem de consulta para resolver a questão de dificuldade de obter uma consulta médica mas para curar ainda é mais difícil e nos cinco anos seguintes vamos ver o que o secretário vai fazer recebi hoje tal medidas de curto prazo e planeamento a longo prazo para a forma da saúde falou-se do estudo ou da viabilidade da criação de uma faculdade de especialidade e por isso espero que isso vai contribuir para resolver o problema de dificuldade de ser curado em Macau mas por que é uma faculdade de especialidade e não uma faculdade de medicina eu acho que não há contradição se conseguir então vai mesmo conseguir cinco anos brilhantes por isso gostava de ouvir o secretário Sr. Secretário faça favor muito obrigado Sr. Presidente muito obrigado Srs. Deputados o Sr. Deputado Wang Hinfei colocaram as questões e vou de forma breve responder a questão do grande prémio o Sr. Deputado o Sr. Deputado Wang Hinfei perguntou sobre a prova de WCC se a WCC vai ou não realizar uma das suas provas aqui em Macau sim a partir deste ano nós vamos suspender esta prova na pista de Macau porque verificamos que do passado a comissão do grande prémio o Sr. Engenheiro Costa Antunes já me explicou a situação geral e que a prova da WCC tem a organização e depois uma parte em Macau Macau participa nesta corrida nesta prova mas só que as equipas são cada vez menos e por isso já não tem um efeito tão atrativo como anteriormente e a organização também já não consegue responder às exigências da nossa comissão do grande prémio e por isso a parte da WCC já deixou de assinar o protocolo com a nossa comissão do grande prémio mas não faz mal nós ainda temos outras provas com o Sr. Engenheiro Costa Antunes eu tenho conversado muito trabalho já há mais do que uma década com o Sr. Engenheiro Costa Antunes ele sabe muito bem do grande prémio e também é uma pessoa muito colaboradora muito empenhada para o grande prémio e já me disse que este ano o grande prémio é já o 62º segunda edição este ano o Sr. Engenheiro acha que vai ser o ano melhor que vai marcar muito o cartaz do grande prémio de Macau a nível internacional e por isso o Sr. Engenheiro Costa Antunes daqui a uns dias vai realizar uma conferência de imprensa para explicar todos os pormenores nós vamos esperando eu também estou confiante em relação ao Sr. Engenheiro Costa Antunes eu acredito muito a capacidade organizativa do Sr. Engenheiro Costa Antunes e por isso não se preocupem eu posso adiantar só um bocado este ano eu já pedi a comissão do grande prémio para acrescentar uma prova de celebridades podemos assim atrair as pessoas do estrangeiro da China e os atrizes artesas e atores podem vir a participar na prova do grande prémio será um marco do nosso grande prémio e sei que vai chamar a atenção de todo o mundo das corridas desportivas de automóveis e os engenheiros daqui a uns dias vai fazer apresentação na conferência de empresa depois quanto à formação da língua portuguesa o doutor Leona Alves e o doutor Wang Yifei apontaram nesta questão quanto às políticas da formação do português eu também gostava de partir ou aliás explicar um pouco quanto à política da RAIM de acordo com a lei básica a língua portuguesa é a língua formal da RAIM e para além da língua chinesa temos assim a funcionar em Macau a língua portuguesa como língua oficial e nós temos o património cultural como sabem que isto deveu-se da cultura portuguesa que marcou na história de Macau marcou na cidade de Macau e por isso nós devemos aproveitá-lo bem este é um marquesa da nossa cultura e a língua portuguesa é uma das seis línguas mais faladas no mundo para além do inglês a língua franca temos ainda o espanhol francês etc e o português que está no sexto lugar quem é que fala o português claro os países lusófonos temos Portugal Brasil Angola Moçambique Cabo Verde São Tomé e Príncipe Timor-Leste oito países mais Macau da China e por isso temos 230 milhões de habitantes do mundo que falam o português não é nada pouco como podem ver e por isso como nós temos já o património cultural como é a nossa língua oficial nós temos estas boas condições para continuarmos com a formação do português e formar mais quadros qualificados que dominam a língua portuguesa olhando olhando para os lacos da minha área vocês podem ver muito bem nós queremos criar Macau como uma base de formação de língua portuguesa aliás da formação de belingas chinês português para além de Portugal eu acho que na Ásia Pacífica Macau é o sítio onde reúne todas estas vantagens todas estas conexões nós temos ainda a comunidade portuguesa temos a escola portuguesa aqui em Macau e ainda temos os órgãos de comunicação social língua portuguesa para além disso temos os serviços competentes da educação que apoiam o ensino português temos ainda o CAES o IPM o Universidade de Macau que dão todos os apoios ao ensino português as instituições do ensino superior também ensinam o português o MACA o IPM a ciências e tecnologia a escola superior das forças a escola da cidade a universidade de São José também ensinam o português e por isso temos todas as conexões para construir a base de formação da língua portuguesa em Macau para além disso eu também representei o governo da RAEM para negociar com a parte portuguesa sobre a formação da língua portuguesa assim como a formação do português no domínio do direito já tivemos um consenso com o governo português o governo português vai nos dar total apoio porque como sabem Portugal é como óbvio tem um instituto de Camões que ensina a língua portuguesa e nós também podemos aproveitar para além do instituto de Camões o IPOR para ensinar o português podem nos proporcionar docentes de língua portuguesa e assim nós podemos ter professoras de qualidade para ensinar o português e já para não deixar de falar que é a situação da China a China já tem muitas universidades antes eram só seis mas agora passaram a ser 26 universidades com cursos de português eles sabem que o português apesar de ser ainda a língua de minoria é do contexto de negócio já é muito mais utilizado e que as universidades chinesas notaram desta importância de falar português e Angola mandou também uma delegação de área turística para vir a Macau para celebrar um acordo de cooperação com os serviços de turismo de Macau e em Angola já agora estão lá mais de 300 mil chineses com uma Chinatown em Angola onde as construções são feitas pelos chineses próprios capitais chinesas mas como podem ver que o desenvolvimento da comunidade chinesa é também muito significativo nos países lusófonos e por isso nós podemos aproveitar muito bem a nossa plataforma esse tal papel de plataforma especialmente na formação do português para além das escolas públicas tal como o Sr. Deputado Leon Alves explicou temos as escolas públicas desde a infância as criancinhas podem aprender o português e que é uma disciplina obrigatória e depois indo para o ensino secundário também tem o português como disciplina obrigatória as escolas privadas também podem ensinar o português a DZES pode fornecer professoras de língua portuguesa para ensinar nessas escolas particulares depois o IPM já é uma instituição muito reconhecida pela formação de quadros pelingas e de português especialmente a Universidade Macau também tem bons cursos além disso também temos bolsas temos bolsas de estudos bolsas de mérito bolsas de crédito empréstimos para a frequência de cursos em língua portuguesa tanto podem ser esses cursos tirados no período das férias do verão ou noutras situações por isso as oportunidades de aprender português são muitas e devemos aproveitar bem estas nossas conexões excelentes para além destas conexões nós ainda temos os órgãos de temos uma cooperação com os órgãos de comunicação social a desastre tem um programa de ensino de português na rádio na rádio chinesa do TTM ou no Mundo em Tói vamos falar português e este é um programa para transmitir o ensino de português e todos os estudantes durante o seu percurso escolar podem ter essas oportunidades as outras escolas podem até irem à escola portuguesa para frequentar alguns cursos ou atividades extracurriculares de português nós vamos apostar mais no ensino do português para que toda a China veem mais estudantes para Macau para aprender o português porque esta aprendizagem é bastante vantajosa para as pessoas porque dominando mais um idioma é sempre mais mais uma ferramenta para poder encontrar um futuro mais promissor e portanto o seu deputado Chen falando agora da cooperação e inovação pois este é o décimo aniversário da classificação do centro histórico de Macau pela Unesco e vamos fazer uma grande festa para assinalar o décimo aniversário além do IC também a TST vai juntar-se a esta celebração eu depois vou convidar a colega da TST para fazer a apresentação e além destes festígios do décimo aniversário como é que nós vamos realmente produzir um efeito dessa energia com outros serviços públicos para criar uma cidade de turismo e lazer a nível internacional agora convido a doutora Helena Sena Fernandes muito obrigada senhora secretária há bocado houve vários deputados que estão muito atentos quanto ao desenvolvimento do turismo especialmente quanto ao centro mundial de turismo e lazer claro que para criar o centro de turismo e lazer não é só o trabalho da direção de serviços de turismo e ainda tem que contar com o esforço de diferentes entidades públicas como por exemplo o transporte das fronteiras e da construção e infraestruturas atualmente já temos mecanismo de cooperação para reforçar a nossa comunicação e para estudar qual é a forma para nós conseguirmos fazer o melhor e quanto ao no setor do turismo o que nós vamos fazer para criar o centro mundial de turismo temos lançado o plano geral de desenvolvimento turístico atualmente está na fase do concurso público e estamos em apreciação e é claro que este é um plano grande e tem ainda 12 subprojetos e num próximo passo talvez um ano ou um ano e meio é que vamos podemos ter um plano geral não quer dizer que agora só vamos estar à espera e não vamos fazer nada agora já estamos já demos início a alguns trabalhos como por exemplo este ano vamos introduzir mais regimes de avaliação das festividades realizadas como é que nós podemos maximizar os resultados e a eficácia das festividades realizadas e este ano já temos introduzido esse mecanismo de avaliação além disso quanto ao melhoramento do ambiente de turismo como por exemplo nós temos estudado quanto à sinalização dos pontos turísticos nós temos realizado um estudo com diferentes departamentos e serviços além disso quanto a novos roteiros existentes quatro novos roteiros e quatro roteiros existentes nós temos cooperado com ISM e obras públicas para ver como é que nós podemos melhorar cada vez e cada passo os roteiros turísticos e as sinalizações entre outras infraestruturas para que os turistas possam ter uma melhor sensação e uma melhor imagem achar Macau que merece voltar além disso como é que nós podemos melhorar a qualidade de turismo de Macau há bocado o senhor deputado Sicalo tinha referido quanto ao turismo inteligente este ano e também nós sabemos que esta tendência é internacional nós vamos lançar várias aplicações através vamos aproveitar as tecnologias aproveitando novas tecnologias atualmente quais são os trabalhos que já temos feito como por exemplo o website oficial aplicações móveis a plataforma eletrônica conseguir informações de turismo sentir-me passo a passo uma aplicação móvel e também temos uma conta no Weibo e também conta no WeChat e no estrangeiro nós estamos a utilizar como por exemplo TripAdvisor ou até Spiria que estamos a estudar a possibilidade de lançar mais programas publicitárias em diferentes por diferentes vias para as pessoas conhecerem Macau quanto aos oito roteiros turísticos este ano ainda temos um plano que é o seguinte dos roteiros ou das sinalizações existentes vamos introduzir o código da QR para que as pessoas chegarem podem fazer uma leitura da QR e conhecer a mapa e a zona daquela zona uma mapa digital é um tipo de turismo inteligente que nós vamos lançar e além disso quanto aos hotéis guias turísticas também vamos fazer uma revisão das legislações e há bocado também tem referido quanto à pensão ilegal lei de combate da prestação de alojamento ilegal também vamos fazer uma revisão e quanto ao turismo de confiança lojas certificadas também vamos fazer uma revisão e há bocado também tinha falado sobre a cooperação entre diferentes entidades quer seja Instituto de Esporto de Desenhos e IC ou Direção de Serviços de Turismo já temos feito muitos trabalhos e sinceramente nós podemos colaborar e coordenar e empacotar como um só produto para ser lançado junto com a população com os turistas e introduzir mais fenómenos nos produtos turísticos existentes para que os turistas possam ter uma nova imagem uma nova sensação ao bocado o senhor secretário tinha referido quanto ao desfile por Macau desfile da cidade latina vai ser realizada em conjunto com a maratona também é uma forma para forma de atrair os turistas e reforçar a forma de promover Macau além dos trabalhos referidos também temos o sentir-me cá passo a passo e gostaria de aproveitar esta oportunidade de apresentar um bocado e responder as perguntas colocadas pelo deputado Kou Hao Yin de sentir-me cá passo a passo desde o lançamento desse projeto os panfletos que nós temos destruído já foram mais de 2 milhões e nos últimos tempos nós temos atualizado esses panfletos e atualizado a website também a plataforma eletrónica e a aplicação móvel e nós verificamos que há mais número de pessoas que vão à consulta do website e já registraram 29 mil pessoas que viram esse nosso website e esses trabalhos vamos continuar a fazer e esperamos que possamos fazer o melhor muito obrigado tem a palavra o senhor deputado Chui Wei Kwan muito obrigado senhor presidente o senso claro ainda não me respondeu o senso claro eu tenho 5 minutos ainda vou dar de todo o tempo muito obrigado senhor presidente muito obrigado aos deputados estou muito contente por estar com os senhores deputados estas questões todas são as questões que marcaram a minha agenda de trabalho logo que tomei posse para concretizar a forma da saúde e elevar o nível do sistema do sistema de saúde se temos ou não de criar uma faculdade de medicina eu concordo eu concordo logo quando tomei posse eu chamei os meus colegas para falarmos sobre esta questão e também tive a reunião com o reitor da Universidade de Macau para falar sobre a hipótese e ainda os reitores da Universidade de Ciências e Tecnologia também sobre a mesma situação para mim a Universidade de Macau já é uma instituição muito boa a nível internacional e por isso temos que continuar a apoiar o Sérgio de Macau esta Universidade não tendo uma faculdade de medicina para mim é um bocado de lamentar é pena mas também dentro de 5 anos pelo menos dentro de 5 anos vamos ter um novo complexo vamos ter os centros de tratamento de oncologia centros mais especializados de intervenção cirúrgica mas só que sinto pena de não conseguir ter uma faculdade dentro dos 5 anos do meu mandato e por isso consultei meus amigos da área da medicina os médicos em exercício ou os médicos já aposentados depois a conclusão que eu terei é a seguinte sim nós temos que fazer temos que construir uma faculdade de medicina mas não neste momento o que nós precisamos é formar os médicos em exercício profissional nós não temos médicos diferenciados que em número satisfatório para encarar as dificuldades para responder para responder às necessidades e por isso temos que formar os médicos diferenciados para eles poderem poderem prestar as funções necessárias à população e por isso temos que organizar cursos de especialização é nessa linha que nós vamos trabalhar já contatamos algumas entidades de formação de Hong Kong ou de outros países e por isso vamos primeiro criar uma faculdade de especialização de especialidade para elevar a qualidade e depois podemos também reforçar a qualidade dos médicos em exercício de funções e depois para outras especialidades se nós não temos os respectivos médicos nós podemos importar por exemplo podemos também convidar médicos de Hong Kong por exemplo também podemos ir adquirir algumas fagas escolares na faculdade de medicina de Hong Kong e recomendando os nossos alunos para frequentar cursos na faculdade de medicina em Hong Kong não há esta falta para podermos mandar os nossos alunos para frequentar estes cursos mas para criar uma faculdade de medicina temos que investir muito dinheiro para se nós quisermos criar uma faculdade de medicina nós poderemos gastar três vezes mais do que criar e construir o novo campus da UMAC já temos este pensamento esta ideia e por isso a Unicina de Macau se assim for chamada para criar a faculdade terá o espaço já reservado mas restam 30 segundos quero deixar as minhas palavras de agradecimento ao senhor presidente aos senhores deputados uma muito boa oportunidade para mim e para a minha equipa poder estudar e pensar mais sobre as fiabilidades de todos os assuntos discutidos mais uma vez muito obrigado senhores deputados assim terminamos o debate das linhas de ação governativa da área das ações sociais e cultura agradecemos mais uma vez pela presença do senhor secretário e dos seus colaboradores terminamos aqui a reunião e quinta-feira e sexta-feira ainda tem que estar